Chicão recebe autorização, ele contra o Walter Lá vai pra bola o Chicão, partiu de pé direito, deu uma paradinha Walter defendeu, rebote do Paulinho, emendou por cima E aí todo mundo vai lá pra abraçar o herói Walter que impediu o gol do Corinthians Telegrafou o Chicão Foi pra bola, sem muito...